Nas vastas estepes do Cazaquistão, o cavalo é historicamente não apenas um grande companheiro de batalha e meio de transporte, mas também a iguaria mais preciosa mesa, tradição que se manteve ao longo dos séculos. A carne quina é a preferida pelos cazaques, não apenas em cozidos, mas também em salsichas que são comuns em refeições e petiscos. O prato estrela com a carne de cavalo é o besh barmak, que em kazaque significa cinco dedos. O nome homenageia a antiga tradição de comê-lo com as mãos, já que o uso de garfo e faca tira o prazer de saboreá-lo, é o que dizem os amantes da boa comida no Cazaquistão. Para fazer o besh, como os jovens kazaques chamam, se deve ferver pequenos cubos da carne de cavalo com especiarias por pelo menos cinco horas. O resultado são mordidas suaves e suculentas que literalmente derretem na boca. Normalmente, o besh barmak é acompanhado por uma massa fina de farinha de trigo, fervida no mesmo caldo da carne. O prato é servido em uma grande bandeja de madeira, com motivos típicos do Cazaquistão, mas o mais importante é que deve ser o mais farta possível. Artem Kantsev, chefe do restaurante Kazak Gourmet, conta que a carne de cavalo tem alto valor nutritivo. Uma porção de 100 gramas tem apenas 2,5 gramas de gordura, quase 10 vezes menos que a carne de boi e 6 vezes menos que a carne de porco. A correria da vida moderna também impôs um novo ritmo à culinária do Cazaquistão e encurtou os tempos de preparação do prato nacional. Na capital Nursutã, a rede de restaurante Tesbesh, que significa besh barmak rápido, reduziu o cozimento em várias horas, utilizando um preparo com carne defumada que acelera consideravelmente o processo. A Idana Soutanbekova é uma jovem cozinheira de um dos restaurantes da franquia. O Cazaquistão é o segundo maior produtor mundial de carne e quina, atrás apenas da China, e o único que desenvolveu raças de cavalo para engorda e abate. E aí Obrigado.